Comprar uma mesa de jantar que atenda às suas necessidades pode parecer uma tarefa desafiadora. Por isso, nós do Compro Avaliou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores modelos do mercado atualmente. Mas antes de revelarmos os melhores, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas. Para dar início à nossa lista, nós trouxemos a Madesa Cintia. Se você deseja uma mesa de jantar boa e barata, essa é uma excelente opção. Com um design retangular e tamanho adequado para ambientes compactos, a mesa comporta confortavelmente 4 pessoas e é feita em MDP, garantindo a durabilidade e resistência do produto. Enquanto as cadeiras em MDF possuem encosto em madeira, o acabamento do conjunto de jantar é em pintura poliéster de alta resistência, garantindo proteção contra álcool, água e calor. Com uma pintura ecológica livre de vapores prejudiciais à atmosfera. A mesa é vendida entre R$ 583 a R$ 648. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Decor Shop Eiffel. Agora, se você está procurando por uma mesa de jantar redonda, essa é a melhor escolha. Inspirado no icônico trabalho do casal Eames, este conjunto apresenta um design exclusivo e charmoso. Fabricado com materiais de alta procedência, as cadeiras com base e assento de polipropileno aparecem em um conforto excepcional graças à sua curvatura ergonômica. Além disso, a mesa com tampo de MDF de 90 cm de diâmetro completa o conjunto de forma elegante e funcional, garantindo momentos memoráveis à mesa. O modelo é vendido entre R$ 1.836 a R$ 1.214. Para ocupar o terceiro lugar, nós temos a Madessa Anitta. Procurando por uma mesa de jantar com tampo de vidro? Então, dá uma olhada nessa aqui. A mesa com base em pedestal é tanto confortável quanto funcional para uso diário, destacando-se pelo tampo de vidro que adiciona sofisticação ao conjunto. As cadeiras, por sua vez, são fabricadas em MDF e oferecem ótimo tamanho e conforto, com encosto em pintura preta e assento estofado em tecido sintético, garantindo um toque suave e versatilidade para diversos ambientes. A mesa é vendida entre R$ 758 a R$ 840. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, trouxemos a Siena Móveis Espanha. Agora, se você quer uma mesa de jantar com seis cadeiras, então vai precisar incluir essa no seu carrinho. Com um design encantador e sofisticado, este conjunto de mesa e cadeiras é uma escolha elegante para decorar qualquer espaço. As cadeiras e o banco apresentam uma base em V, proporcionando um visual contemporâneo e suportando até 120 kg. Já o conforto é garantido pelo enchimento do encosto com espuma D20, enquanto o assento conta com espuma D23 para maior sustentação. E com um tampo de vidro e base de MDF, a mesa combina durabilidade e charme, tornando uma adição notável à sua decoração. O móvel é vendido entre R$ 1.488 a R$ 1.569. Em primeiro lugar e fechando a nossa lista, nós temos a Madesa Evelyn. Sem dúvidas, essa é a melhor mesa de jantar custo-benefício atualmente. Com uma base em pedestal que proporciona conforto e praticidade, a mesa possui um tampo robusto em MDP, com sobreposição de vidro incolor, elevando o estilo da sua sala. Além disso, as cadeiras fabricadas em MDF e MDP apresentam encosto e assento estofado com espuma de alta densidade. Revestidos em tecido suede imperial, enquanto seu acabamento realizado com pintura poliéster ecológica com 7 camadas de proteção, garante resistência contra o álcool, água e calor, assegurando durabilidade e qualidade ao conjunto. A mesa é vendida entre R$ 990 a R$ 1.200, mas clicando no link da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E então, qual dessas mesas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma mesa de jantar. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!